Vamos ouvir aqui o professor Tiago e ele vai fazer aí o comentário sobre a Limited, a Interceptor e a Continental GT edição comemorativa, edição 120 anos, de aniversário 120 anos da Royal Enfield. Então, com vocês, o meu querido professor Tiago Vieira. E aí Chico, como vai você, meu querido? Bom, professor. Salve a todos aí, deste pior canal do YouTube. Chico React das Twins, como você pediu na live de ontem. Seguinte, com relação à parte mecânica, a parte mecânica das Twins edição especial não tem absolutamente nada de diferente. O que muda? Muda o banco, que eles fizeram um banco diamantado, com costura diamantada. Só tem uma versão, que é a versão All Black. Aí tem um adesivo lateral, falando que é a edição especial de 120 anos. E tem um adesivo em cima do tanque, dizendo o número de série, uma plaquetinha. Aliás, nem é adesivo, é uma plaqueta falando qual é o número da versão. O símbolo da Royal Enfield, supostamente, é um símbolo feito de fundição. Isso faz uma forma e funde o aço e depois faz a pintura em cima da fundição. Uma outra coisa que chama a atenção são os pinstripes, que seriam essas linhas amareladas, que teoricamente, que são feitas nos paralamas e no tanque, teoricamente seriam feitas à mão. Teoricamente. A Royal Enfield está dizendo o seguinte, que haverão de existir 480 motos dessas, sendo 240 Interceptor e 240 Continental, das quais 120, 60 e 60 vão ser lançadas na Europa, 120 na América do Sul, 120 na América do Norte e 120 para o Sul da Ásia. Bom, dito isso, precificação dessa moto. Na última versão que aconteceu de edição especial da Royal Enfield, que foi a Royal Enfield Classic 500, o preço dela veio aproximadamente 30% acima, 25% a 30% acima do preço do modelo convencional. Se a gente aplicar essa mesma razão para essas Continental e Classic, a gente teria o maravilhoso valor de R$ 35.000, tá? Ah, isso é preço de cinderela, de donzelo, que olha no site. É lógico que vai ter frete em cima disso. Mas aí vamos estourar aí na casa aí de uns R$ 38.000, né? Meu Deus. Bom, todas elas vêm no modelo All Black, e parece-me também que todas elas vêm com o retrovisor que você colocou na sua Interceptor, que é aquele retrovisor mais esporte, que é um retrovisor mais firme, né? Sim. Então, isso é um ponto bom. A parte disso, a gente sabe que a Royal Enfield não preza pelo primor, e que o próprio Marcão Motovlog disse que a Royal Enfield não foi tão honesta na questão do lançamento das Classic 500. Mas vamos esperar que a Royal não faça isso de novo, que ela tenha sido completamente honesta, que serão 480 modelos, 240 de cada, e que serão divididas ou enviadas a essas porções do mundo. Tá? Grande abraço, Chico. Professor Tiago, um beijo, obrigado pela sua explicação e informação. Eu fiz questão de não ver, eu não vi essa informação, eu não vi imagem, não fiz nada, esperando exatamente ter esse react e ouvir o professor Tiago explicando aí o que ele achou dessas duas versões comemorativas aí dos 120 anos da Royal Enfield. Estou vendo aqui agora com vocês, fazendo react, e já tenho aqui algumas coisas para poder dizer para vocês. Se, primeiro que eu gostei, achei de extremo bom gosto, está legal para caramba, está lindo mesmo, banco na cor café, detalhes dourados, né? A moto all black, ficou lindo, motor preto fosco, todo fosco, todo preto. Lembrando que, alguns modelos, o motor é cromado, outros modelos já vêm na cor preto fosco. O meu modelo, a minha, é a cor laranja, né? Orange, candy, enfim, esqueci o nome do orange, algum baralho. E é o seguinte, obviamente, quem pensar em comprar essa moto no preço de quase 40 mil reais, eu digo para você, você que está pensando em pegar uma versão dessa, não vale a pena pelo preço, tá? Porque se você comprar todos esses acessórios, todos os acessórios, vai sair muito mais barato do que você. Você vai montar uma Interceptor dessa, e assim, gente, essa Interceptor, ela é igualzinha a minha, igual. Exatamente igual a minha Intercepticon. A diferença, obviamente, é a cor do banco, que é a cor agora café, com esses detalhes que o professor falou, e todos os detalhes da versão comemorativa. Inclusive, sendo all black, né? Roda, preto fosco, está toda preta, é all black. E aí, todos esses acessórios que também estão na minha, que a Royal Winfield Campinas colocou na minha, esses retrovisores esportivos que são excepcionais. Gente, vale a pena. Quem gosta dessa moto, vale a pena instalar um retrovisor desse. É firme, você pode regular a altura, você deixar ele mais baixo, mais esportivo, ou mais alto. E é perfeito, tá? Não tive nenhum problema com esse retrovisor. Zero. Zero problema. Ele não vibra. Realmente, ele é bem melhor do que o original. A bolha, esse pequeno defletor, né? Que ele não tem função nenhuma de deflexão do vento, nada. É simplesmente um adereço à moto. E que, na minha opinião, quando eu vi, e lembrando, essa bolha, ela é toda preta. A minha, ela tem um detalhe cromado aqui na frente, né? E escrito Royal Winfield. Então, é questão de gosto. Tem pessoas que já me falaram que não acham bonito essa pequena bolha. Eu achei bonito, tá? Primeira vez que eu olhei, putz, vai ficar feio pra caramba. Falei até pro Fernando, pô, o Fernando vai ficar feio. Ele, não, não, vamos colocar, vamos colocar, você vai gostar. E aí, eu deixei que a Royal Winfield Campinas montasse a minha Interceptor. Eles montaram. Eles deixaram ela do jeito deles. Então, eles montaram, deixaram exatamente do jeito que eles queriam. Então, o Fernando, ele acertou na mão. Porque ele colocou a bolha. Eu achei depois, pessoalmente, quando eu vi, eu achei linda. Tá? Ficou lindo. Eu não tiraria, tá? Tanto que tá linda a minha moto. As coifas também é um acessório. Não vem, tá? Não vem na moto. Então, essas coifas também, elas... Ou seja, a moto tá muito completa de acessório. Tá muito completa. Ela também tem esse protetor de motor aqui. Que a minha é na cor... Que é cromado. A minha, mas eles também vendem preto e fosco. Depende muito do modelo, né? Se você pegar, por exemplo, a do Marcão, o motor era preto. Se não me engano. Ah, não. O motor não era preto, não. Não era todo preto, não. Mas você pode escolher um preto ou um fosco. Tá aí. Então, isso aqui também é acessório protetor de motor. E esse aqui é o menorzinho. Fica muito elegante. Não fica chamativo. E tem funcionalidade. Eu achava que não tinha, mas tem. Ele funciona legal. Protege bem o motor. Não sei se essa placa aqui... Eu acho que ela já vem em todas. Eu percebi que o amortecedor é todo preto também. Ele não tem um detalhe dourado que tem. Na minha, por exemplo, aqui é dourado. Eu percebi que tiraram o paralama, né? Pra deixar mais esportivo. Eu não sei se essa versão é assim mesmo. Ou se tiraram o alongador do paralama. O que mais? Eu vi que a manopla, ela tem a cor café também. Eu, particularmente, não gostei muito dessa cor. Gente, eu... Ah, outra coisa. Essa almofadinha aqui que eu acho massa. Que a minha também tem. Que o pessoal de Campinas colocou essa almofadinha aqui. Escrito Royal. É só vocês assistirem a playlist Cruzando Fronteiras. Que vocês verão lá a minha moto completa. Eu achei de muito bom gosto a Interceptor. Tá? Gostei. A Continental GT também tá muito linda. Mas eu não pagaria os 38 mil. Não pagaria. Só por ser uma moto comemorativa. Por ter um número de série. O Marcão Motovlog, ele já levantou a questão de que a Royal Enfield Brasil prometeu que as motos, as Classic 500, teriam um número limitado. E, na realidade, não foi isso que ocorreu. O Marcão, ele levou, trouxe essa informação. Inclusive, algumas pessoas que compraram estão processando a Royal Enfield Brasil. Não sei quem levou isso. Algumas pessoas ficaram revoltadas com essa situação. Eu confesso que eu não sei como é que ficou tudo isso. Não sei como é que a Royal está lidando com essas pessoas que compraram. Mas muitas pessoas ficaram chateadas. Eu espero que a Royal Brasil, ela traga realmente... Que não tenha esse problema com essas próximas motos. Com essa versão aí. E eu também não tenho essa certeza se foi resolvido, se não foi. Confesso, o Marcão trouxe à tona. Eu recebi várias informações. Ele me mandou vários comentários de proprietários revoltados com essa questão da numeração. Que foi prometido uma coisa e aqui no Brasil não foi cumprido. Enfim, eu não sei o que a Royal resolveu com essas pessoas. Deve ter resolvido de alguma forma. Eu espero que com essas motos a Royal não tenha mais esse problema. Eu tenho visto que a Royal tem aprendido com os erros. Eu tenho visto que a Royal Brasil tem aprendido com os erros. Então eu espero que essas motos realmente venham com a numeração certinha. Que o cara está pagando bem mais caro. O cara vai pagar aí 8 mil, quase 10 mil reais a mais. Para ter uma versão numerada, especial. Eu espero que o cara, pelo menos, ele tenha realmente... Ele pague a mais por isso. Outra questão. Realmente não tem como ter certeza se essa linha... O professor chamou desses stripes, dessas linhas decorativas feitas à mão em tese. Não sabemos se realmente é feito à mão. Pelo que eu vi também, de acordo com o Marcão Motovlog, Foi dito que as Classic 500, edição comemorativa, também seria uma... Isso seria feito à mão. E não, não é feito à mão. É um adesivo invernizado. E aí? Então essas coisas precisam ficar claras. O cabra, quando comprar, ele tem que saber realmente o que ele está pagando. É feito à mão? Não é feito à mão? Tem que saber tudo isso, tá? Eu acho assim, se tiver na especificação técnica, o cara está sabendo, pronto, não tem problema. Ele vai pagar quanto ele quiser. Se ele quer pagar 10 mil a mais para ter uma moto numerada, uma moto de série, Não importa se é adesivo, invernizado, se é feito à mão, contanto que o cara saiba. O que não é certo é a Royal prometer uma coisa e entregar outra. É só isso que eu estou dizendo. Eu espero que a Royal realmente coloque na especificação técnica dessa moto. E quando ela vier para o Brasil, vier para o Brasil à venda, que a Royal faça a especificação correta. Se não é pintado à mão, não fala nada. Não é pintado à mão, não fala nada. Pronto, acabou. Não precisa dizer que é pintado à mão. Se é pintado à mão, que seja pintado à mão de verdade. Agora, todos esses acessórios aqui, se você comprar a parte, sai mais barato do que comprar essa moto aqui. Você vai estar pagando pelo fato dela ser uma moto numerada, uma série limitada em tese. E eu achei de muito bom gosto. A moto é muito boa. O que eu posso dizer para vocês, a Interceptor, que eu tenho a Interceptor, eu estou muito satisfeito com a moto. Rodei quase 4 mil quilômetros. Aí vou buscar a moto agora, vou rodar mais 2 mil quilômetros com ela, até chegar aqui em Salvador. Vou pegar em Campinas, vou rodar mais 2 mil quilômetros. Ponto negativo dessa moto. O banco é uma tábua de passar roupa. É uma tábua. Para você ter ideia, o banco rasgou a calça Tex. A calça é uma porcaria. A calça deveria aguentar. O banco rasgou a calça. Fiz quase 4 mil quilômetros, a calça não aguentou isso. Para você ter ideia, como o banco é ruim. É duro. Então, para fazer longa viagem, você vai ter que colocar alguma... Ou troca o banco, ou você vai usar aí uma calça com gel, que foi o que eu fiz. Mas, é um impeditivo para você ter essa moto de forma alguma. Você troca o banco. Você compra um banco, conforto. Outro ponto negativo. Eu vi dois pontos negativos nessa moto, só. Outro ponto negativo. Três. Eu vou falar o terceiro, mas o terceiro é muito banal. Outro ponto negativo. Tanque de combustível. A autonomia dessa moto é de 10 litros. É de 250 quilômetros. Dependendo do seu peso. No meu caso, que pesa 100 quilos, ela fez 25 quilômetros por litro. Então, real que você vai ter de uso, real, são 10 litros nesse tanque. 2 litros se perdem, porque o pescador não alcança. E você vai ter aí, se o tanque é de 13 litros e meio, se não me engano, acho que é isso. Você perde 2 litros e 1 litro e meio, você vai usar. Ou seja, você vai usar 11 litros e meio. Sendo que 1 litro e meio é para a reserva. Certo? 2 litros ficam no limbo. Porque o pescador não alcança esses 2 litros. Fato. Então, qual é a autonomia real dessa moto? 200, 250 quilômetros. Eu não pago para ver para chegar aos 250. Então, eu, sempre que eu rodei, nesse período de viagem, eu fiz em 8 dias quase 4 mil quilômetros. 3 mil, alguma coisa. Quase 4. Eu bati os 200 quilômetros e eu já parava no posto. Eu não esperava os 250. Chegar aos 250 quilômetros. Porque eu não tinha coragem. A autonomia dessa moto é muito baixa. Ela faz 25 quilômetros por litro. Eu, uma pessoa de 100 quilos, eu estava com carga. Uma pessoa mais leve consegue fazer, eu acredito, 27, 28 quilômetros por litro. Numa tocada de até 100 quilômetros por hora. É bom. Está legal. Podia ser melhor. E, por último, o outro ponto negativo. Que eu acho que é um ponto... É uma observação. Que ela não tem nenhum ponto de ancoragem para bagagem. Nada. Zero. Não tem nada. Não tem ponto de ancoragem nenhum, cara. Se você precisar colocar um bagage... Se você quiser prender alguma coisa, não tem nada. Somente a Interceptor. Não tem nada. A Interceptor, que é uma moto mais... Digamos, estradeira, né? Para rodovia. Deixa eu tentar achar aqui uma foto da Interceptor. Não tem absolutamente nada. Está aqui a Interceptor. Não tem nada. Não tem nenhum ponto de ancoragem. Nada. Nada. Então, o que eu fiz? Eu pedi para o pessoal de Campinas para instalar um... Um afastador de alforje. Então, esse afastador de alforje foi que me salvou. Então, eu prendi aqui nessa parte as amarras. E no afastador de alforje, que eu conseguia colocar o meu saco bag aqui nessa região. Fora isso, a moto não tem nenhum ponto de ancoragem. Nada. Isso é uma observação. De resto, a moto tem freios excelentes. Motor excelente. A ciclística dessa moto é excelente. E o farol, a iluminação, pilotei à noite, pilotei sob neblina, pilotei sob chuva. Todas as condições sem imaginar. A moto se saiu muito bem. Ultrapassagem. Nada me desagradou nesta moto em relação à ciclística, confiabilidade, motor, cavalaria, torque. Inclusive, fiquei muito satisfeito com o torque média e baixa dessa moto. Não passei de 120 km por hora. Não deu pré-detonação. Até porque minha moto agora está com 4 mil e poucos quilômetros rodados. Então, está muito nova ainda. Mas eu também não passei de 120 km por hora. Então, não deu pré-detonação. Ela tem um problema de estequiometria aqui no Brasil. Que a Royal tem que resolver isso. Em relação ao nosso combustível. Eu recomendo essa moto. Mas, eu espero que essa versão, que está linda, a Royal traga por um preço mais convidativo. Não extrapole tanto assim no preço. Para que venda bem. Para que essa moto aí seja um sucesso de vendas. Está linda. Parabéns à Royal. Está linda. Que venha com um preço bom. Agora, se você não quiser pegar essa versão e quiser colocar todos esses acessórios, vale a pena. Vale a pena. Acessório original da Royal, vale a pena colocar. Porque o acessório original... Só quero fechar falando do acessório original da Royal. Eu sei que muita gente vai achar preço absurdo. Porque é muito caro mesmo. Mas a diferença... E o pessoal da concessionária de Campinas, os mecânicos me mostraram. É que o afastador de Alforge não é original. Eu tive que comprá-lo no Mercado Livre. Eu comprei um afastador de Alforge. E ele não é... O encaixe dele não é perfeito. Não é perfeito. E o pessoal da... Os mecânicos falaram. Olha, Chica. A diferença de um... De um... Um acessório original. De um acessório paralelo. É exatamente isso aqui. Não ajusta. O encaixe não é perfeito. E eu vi isso porque eu tive que pedir para os meninos colocarem cola química. Para poder fixar o parafuso que estava soltando toda hora. Porque o afastador de Alforge estava folgando o parafuso. Porque ele não encaixa perfeitamente. Então todos os outros acessórios eu não tive nenhum problema. Todos encaixaram perfeitamente. Então por isso que é legal você sempre... Se possível. Claro, gente. Se possível. Coloquem acessórios originais. Você vai ter o encaixe perfeito. Tua moto não vai ter problema. Não vai ter problema de folga. Nem de nada. Eu estou super satisfeito com essa moto. Isso aqui não é só uma propaganda pelo fato da Royal ser patrocinadora aqui do meu canal. Mas é um relato de um proprietário. De uma moto que eu estou muito feliz. Além de eu ter o prazer de pilotar uma moto que me remete às motos clássicas. É uma moto linda. E que eu viajei. Eu fui até o Paraguai com essa moto, galera. Rodei aí pra caramba. Mesmo com o banco sendo uma tábua de passar ferro. De passar roupa. A moto é maravilhosa, tá? Então, professor Tiago, obrigado aí pelo comentário. Achei lindo, mas eu espero que a Royal do Brasil traga essa moto aí com um preço competitivo, tá? Não um preço surreal. Pra que o cara que queira pagar mais pra ter uma moto numerada, ele pague um preço justo, tá? Tchau. 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 Tchau.